Eu tô parado no baile de lança na mão Avistei ela na pista, descendo com o bundão Foi unha feita, 35, ela calçando naicão Mandraka de bunda grande, chamou minha atenção Foi um exupense, relacionamento não Hoje só me liga se quiser, catucatão Foi um exupense, relacionamento não Só me liga se quiser, catucatão Foi um exupense, relacionamento não Só me liga se quiser, catucatão Em cima da cama, no quarto gelado Com a porta fechada, ela pede que burri, burri Burra, 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 burra Vinha, 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 vinha Foi um exupense, relacionamento não Mas só me liga se quiser, catucatão Foi um exupense, relacionamento não Mas só me liga se quiser, catucatão O DJ é vivido, vai te passar visão O DJ que pá, é o cara sem limite Eu tô parado no baile de lança na mão Avistei ela na pista, descendo com bundão Foi unha feita, 35, ela calçando naicão Mandraka de bunda grande, chamou minha atenção Caralho, neguinho! Aê, morador! Se acuxa, não quer forno, gente! Foi o ex-o-me, esse relacionamento não Foi só me ligar se quiser, catucadão Foi o ex-o-me, esse relacionamento não Foi só me ligar se quiser, catucadão Foi o ex-o-me, esse relacionamento não Foi só me ligar se quiser, catucadão Em cima da cama do quarto gelado Com a porta fechada, ela pede que burri, burri Burra, 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 burra Arroa, aleguinho! Foi o ex-o-me, esse relacionamento não Só me ligar se quiser, catucadão Foi o ex-o-me, esse relacionamento não Só me ligar se quiser, catucadão Tchau, tchau